Jogue fora esse ar só de tristeza E mostre a beleza desse seu olhar Insista sempre na jogada mais difícil Só desista se a esperança um dia se acabar Jogue fora esse ar só de tristeza E mostre a beleza desse seu olhar Insista sempre na jogada mais difícil Só desista se a esperança um dia se acabar Porque na vida, a vida Tem tantas coisas boas pra lhe oferecer Existe um coração que marca passo por você E você não vê Você leva a vida desligada Nem sequer repara que eu estou nessa jogada E agora quem está querendo sair dessa parada dura Sou eu Meu cantar é seu Jogue fora esse ar só de tristeza E mostre a beleza desse seu olhar Insista sempre na jogada mais difícil Só desista se a esperança um dia se acabar Jogue fora esse ar só de tristeza E mostre a beleza desse seu olhar Insista sempre na jogada mais difícil Só desista se a esperança um dia se acabar Porque na vida, a vida Tem tantas coisas boas pra lhe oferecer Existe um coração que marca passo por você E você não vê Você leva a vida desligada Nem sequer repara que eu estou nessa jogada E agora quem está querendo sair dessa parada dura Sou eu Meu cantar é seu Existe um abraço E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL